O Paraná hoje está de luto. Perdemos o arquiteto, ex-prefeito de Curitiba e ex-governador do Estado, Jaime Lerner. Ele poderia ter sido só isso, mas foi além. Acompanhe a reportagem especial sobre o maior paranaense do século. Sua história, sua obra e o legado que Jaime Lerner deixa para o Paraná e o mundo. 7h20 da noite, no RIC Notícias. 8h20 da noite, no RIC Notícias.